Música Música Eu tenho que ir, a pessoa não pode deixar esse aqui porque ele está com defeito e está caindo Como é que eu consigo comer para ir para ali? Como é que faz isso? Música Como é que eu pego essa imagem e jogo para ali e quando joga para ali? Música Música Tem que ter tela Música Porque está conectado já Você tem que tirar esta aqui para colocar direto Música Música É que eu passei lá dela Música Não vou estar lá Música 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 Amém. 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 Amém.